Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminar o verão, enfim. Volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois pensei que não queres voltar para mim. E queixa minhas falas, mas que bobagem as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubou de ti. Eu devia-se para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhava os meus sonhos por mim. Ela diz nos meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhava os meus sonhos por mim. Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminar o verão, enfim. Vamos todos nós, todos nós. Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois pensei que não queres voltar para mim. E queixa minhas falas, mas que bobagem as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubou de ti. Bate outra vez, com esperanças o meu coração, e quem sabe sonhava os meus sonhos por mim. Bate outra vez, com esperanças o meu coração, e quem sabe sonhava os meus sonhos por mim. Bate outra vez, com esperanças o meu coração, e quem sabe sonhava os meus sonhos por mim. Obrigado.